Olá gente, hoje irei falar um pouco sobre o mecônio, que é um tema muito aterrorizante para as gestantes. O mecônio é o nome que nós damos ao cocô do bebê quando ainda está dentro da barriga da mãe. Como identificamos se tem mecônio ou não? Através da bolsa rota. A bolsa rompeu e o líquido não está claro, está verde, tipo caldo verde, papinha de ervilhas. E há dois motivos para a eliminação do mecônio durante a gravidez. Ou por maturidade intestinal, que significa que o intestino do bebê está funcionando a contento e isso é um bom sinal. Ou por sofrimento fetal, que é quando existe uma baixa oxigenação no bebê, o intestino começa a contrair, relaxa os esfíncter e o bebê elimina o mecônio. Como sabemos se o bebê está bem ou não? Precisamos monitorar os batimentos cardíacos do bebê, ou através da ausculta ou no hospital. Temos que ir fazer uma cardiotocografia, que é um exame que vai identificar como está a contração e a relação com todo o batimento cardíaco do bebê em relação a essas contrações. Se o bebê não estiver bem, ou seja, os batimentos cardíacos estiverem abaixo de 110 ou acima de 160 batimentos, está indicado a abreviação desse parto. Ou por cesariana, ou se a mulher já estiver no espírito expulsivo, está indicado a abreviação do parto. Ou por cesariana, ou se a mulher estiver no espírito expulsivo, tem um parto assistido, por vácuo ou por fósseis. Então, gente, o mecônio não é sinônimo de cesariana. Precisamos avaliar primeiro os batimentos cardíacos do bebê, saber como é que o bebê está diante dessas contrações para definirmos as condutas e fechar o diagnóstico. Fiquem tranquilas! Estamos aqui para fazer essa vigilância fetal e decidir a melhor via de parto para você. Bom parto! Tchau!